Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Pois só Tu és o Deus eterno E ser Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, Seu Santo Monte Alegria de toda a terra É o Senhor em quem nós temos a vitória E sempre que nos ajuda a contribuir Por isso que é Tentê-los Estranho Queremos o Teu nome engrandecer Que viemos perto do Senhor E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confirmos em Teu infinito amor Só Tu és o Deus E só Tu és o Deus eterno E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor E só Tu és E só Tu és o Deus eterno E só Tu és o Deus eterno Sobre São Paulo e sobre o Brasil Só por as igrejas Todos os joelhos se dobraram, Senhor Só tu és Deus Só por as igrejas Sobre profetias igrejas Só por as igrejas Só por as igrejas Só por as igrejas Não há outro Deus Sobre toda a terra Só por as igrejas Só por as igrejas Sobre toda a terra E os céus Aleluia 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 Aleluia